Com muita alegria que eu acolho você e convido nessa mesa tão especial em mais um episódio do Santo Flow Podcast. O pessoal já está aqui, o pessoal está dizendo, saiu, 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 pronto, perfeito, graças a Deus. Convido você a compartilhar essa live, já são mais de 300 pessoas acompanhando aqui o nosso Santo Flow. E eu quero dizer da alegria de ter você aqui hoje no nosso episódio muito especial, episódio de número 103 do nosso Santo Flow Podcast. Olha só, ele é sacerdote da Diocese de Patos. Já há muito tempo que eu rezava para que esse dia chegasse. Não só para que ele estivesse aqui no Santo Flow, mas também para eu conhecer pessoalmente. Só havia falado alguma vez por telefone, mas muitas pessoas já tinham mandado alguma coisa sobre a vida dele. Ele tem dentro de si um desejo especial de chegar até as pessoas através do seu ministério, de uma forma particular, através da cura e da libertação. O seu ministério é diretamente ligado ao atendimento das pessoas, além da sua presença como sacerdote na paróquia de Itaperuá, no Cariri, Paraibano. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Encontros que ele já realizou na cidade de Itaperuá, já chegou a reunir 80 mil pessoas. E é com muita alegria que a gente acolhe aqui no Santo Flow o nosso querido padre Fabrício Timóteo. Bença, padre. Seja bem-vindo. Deus abençoe, Guto. Deus abençoe todos que nos acompanham a partir de agora, com muita luz, muita paz, muito discernimento, muita sabedoria, juízo na cabeça, fé e vitórias em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo. Peço desculpa aí, Zulene. Hoje eu fiquei cantando que nem Roberto Carlos. Aí não foi negra, mas faz parte, né, filho? É a vida, não é? E quer dizer que em Itaperuá, de precioso, não é só o queijo de 800 reais, não, né? A gente estava falando ali embaixo que em Itaperuá, a cidade que foi eleito o segundo melhor queijo do mundo, um tipo de queijo, é isso? Isso, isso. Como chama esse nome difícil de aprender, não? Não, é um queijo que brota de uma fazenda lá chamada Carnaúba. Ah, certo. Que é célebre na Caprinocultura. Que chique, né? Eu já comi esse queijo das cabas de Itaperuá. Olha aí, padre Gabriel. E a gente ficou rindo, porque o garçom disse assim, olha, esses queijos aqui é das cabas de Itaperuá. Aí o padre Gabriel disse, mas qual a diferença das cabas de Itaperuá para as cabas lá da Bahia? Mas agora a gente está entendendo, padre. É um queijo premiado, premiado. Laureado, premiado. Olha que coisa. Internacionalmente. Olha que coisa. Só perdeu para um queijo da França. Para um queijo francês. Rapaz, tem que fazer um consórcio para comprar. O padre está falando que um pedacinho assim chega a 800 reais. Além do queijo, o Ariane Soassuna. É verdade, é verdade. O Alta Compadecida. Mas o Ariane é natural de lá, não, né? Ariane nasceu em Jopessoa, capital paraibana. Mas a infância, o início da adolescência foi em Itaperuá. Ah, que maravilha. Isso. Por isso que naqueles causos que ele conta, muitas vezes, lá em Itaperuá, não sei o que, ele conta... Ele é apaixonado por Itaperuá. Olha só. Em todas as obras de Ariane Soassuna, ele cita a cidade de Itaperuá. Olha que maravilha. É a fonte inspiradora para a sua vida literária. Ah. Inclusive, a mais famosa delas, o Alta Compadecida, em todos os capítulos, ele cita Itaperuá. Inclusive, é uma obra inspirada em fatos, vamos dizer, meio que reais. Ah, lá da cidade mesmo. Da cidade de Itaperuá. Ah, que maravilha. enterrar o cachorro, não, né? Brincadeira. Brincadeira. Eu já fiz isso quando era criança. Agora, quando era criança, vamos falar sobre isso. O cachorro é o fato que enterrou o cachorro. Agora, padre, mas chega a aparecer no filme Itaperuá como cenário, não? Não. A época, houve alguns empecilhos, alguns obstáculos. E aí, o filme foi gravado numa cidade vizinha, chamada Cabaceiras. Ah, entendo. Também no Cariri e Paraibano. Agora, a fonte de inspiração histórico-literária é Itaperuá. Mas que pena, né? Que não gravaram lá mesmo. Estamos torcendo porque vai haver a segunda edição agora, Alta Compadecida 2. Talvez apareça, né? Tomara que seja gravado em Itaperuá. Ah, é verdade. Faz jus à sua fonte. É verdade. Então, vamos fazer essa campanha aí, né, padre? Para gravar aí. Gravação em Itaperuá. Em Itaperuá. Que bom, padre. É uma alegria acolher o senhor aqui. Para mim, foi um grande presente. Não só acolher o senhor, mas todo mundo que veio aqui no final. Eu vou falar o nome de todos, não é? Com certeza. Inclusive, os pais do padre Fabrício que estão aqui hoje. É um presente enorme. É uma alegria muito grande. Agora, o senhor é natural de onde? Sou natural da cidade de Patos. Ah, que maravilha. Na Paraíba. Muito fria, não é uma maravilha, né? É, muito fria. Lá eu já experimento todos os dias o Pentecostes. O Pentecostes. O fogo do Espírito Santo. Patos e Pombal tem uma fama, não é assim? Isso mesmo, né? De ser quente. É tanto que o cognome é a morada do sol. Ah, é? Patos, a morada do sol. Maravilha. Então, lá a gente já experimenta o calor, a caliência, a temperatura altíssima do Espírito Santo todos os dias, diuturnamente. Sou natural de Patos. Meus pais também são de uma cidade da Paraíba chamada Bonita e Santa Fé. Mas já nasci em Patos e estou na minha terceira paróquia, Nossa Senhora da Conceição, em Itaperuá. Mas sou patoense. Dom Heraldo? Dom Heraldo, Bispo da Silva. Quero mandar um abraço para Dom Heraldo, inclusive, Dom Heraldo, eu quero fazer uma cobrança aqui, porque nós já conversamos com ele umas três vezes, viu? Porque o meu sócio, Maurício Jorge, que é sócio aqui do nosso Santo Flow, é amigo do Dom Heraldo, né? Eu disse, Dom Heraldo, vamos no Santo Flow. E de vez em quando a gente encontra com ele aqui, às vezes ele vem resolver alguma coisa aqui no centro, ele sempre aparece por aqui. Ele é romero também. Romero, devoto do Padre Cícero, romão. Romero, romeríssimo. E aí eu quero deixar o nosso abraço aqui. Então, acaba já nascendo num berço católico. Eu nasci num berço católico, entretanto, nós éramos os católicos de IBGE. Ah, entendi. Católicos de estatística. Quantos irmãos? Eu e mais dois irmãos. Meu irmão mais velho, eu do meio e minha irmã mais nova. Certo. E a nossa família tradicionalmente católica. De forma nominal, católica. Mas não um catolicismo praticante, existencial, experimental. Então, nós éramos os católicos de tradição. Apenas a nomenclatura. E depois que eu já estava numa idade jovem, minha mãe muito preocupada comigo porque eu não vivia o périplo e o ritmo de um jovem normal. Porque eu não gostava muito de festa, de baladas, de convenções mais joviais. Minha mãe disse, meu Deus do céu, esse garoto só vive da escola para casa, para a casa de alguns amigos. E na casa dos amigos eu não ia conversar com meus amigos. Eu ia conversar com os pais dos meus amigos. Ah, entendi. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais idosas, mais experientes. Minha mãe soube que havia uma missa intitulada Missa da Juventude, numa paróquia, paróquia Santo Antônio, lá em Pátios, na Paraíba. E aí minha mãe disse, vou levar para um processo de socialização desse menino, de entrosamento com os outros jovens. Minha mãe não era muito católica de frequentar, mas ela tinha uma preocupação com a nossa educação e com a nossa formação. Será que esse menino é T? Agora, antes de ir para... Agora eu fiquei curioso. E quando estava em casa, geralmente fazia o que? Lia? Assistia? Jogava videogame? O que é que fazia, geralmente? Eu sempre gostei de ler, estudar, debater assuntos de adultos, pegar alguma coisa para imitar microfone e fingir que estava discursando para uma grande plateia. Que maravilha! Isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Mas pequenininho não tinha sinais de pensamento em relação a padre. A vida religiosa não. A vida religiosa não. Eu tinha sempre lances de que eu seria algo ligado à vida pública, à oralidade, à comunicação, à reverberação, à discursos, à embates, debates, discussões de um modo geral. Eu sabia que eu seria alguma coisa ligada a isso, a falar em público, a estar com o público, a me comunicar. A me comunicar. Eu sempre gostei disso, sempre estava na veia esse lado da comunicação social. Que bom! Então vai para o encontro lá. Mas a vida religiosa não. Vai para o encontro. Não, essa missa intitulada Missa da Juventude. Missa da Juventude. Quando eu chego lá, o padre presidindo a Santa Missa, começa a pregar o evangelho. E eu começo a me interessar pela pregação do padre, mas não no artigo fé, não pela veia espiritual. Eu começo a me interessar pela pregação do padre, pela capacidade cognitiva, racional do padre. Pelo preparo intelectual do padre. E eu comecei a me interessar. No outro domingo, eu fui novamente. E daqui a pouco, eu comecei a ir à missa sem ser mais esforçado. Não mais obrigado pela minha mãe. E minha mãe disse, o que está acontecendo com esse menino? Nunca gostou de missa. Mas eu estava interessado e gostando. Estava desfrutando da pregação do padre. Pelo nível intelectual, acadêmico, pela pregação, pela oratória, a dialética do padre. E eu comecei a dizer, qual é a fonte do saber desse padre? Ah, comecei a descobrir a Bíblia Sagrada. E eu comecei a ler a Bíblia Sagrada com a curiosidade intelectual. Nada de mística, nada de espiritualidade, nada de fé, nada de religiosidade. Quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, fui mergulhando, mergulhando, mergulhando. Eu fui ruminando, ruminando, ruminando. Aí descobri uma pessoa que eu não conhecia. Verdadeiramente. Jesus Cristo. Olha que coisa linda. A palavra, ela fez arder o meu coração. Sim. E ela fez com que meus olhos, eles se abrissem. E aí eu conheci a pessoa de Jesus. Aí eu me apaixonei pela pessoa de Jesus de Nazaré. Agora, com que idade, padre, isso daí? Isso com 15 anos de idade. Olha só. 15 anos de idade. Jovem, né? Isso. Aí eu me apaixonei por Jesus. Mas interessante, eu nunca fui de pastoral, de movimento, serviço eclesial, coroinha. Não, me apaixonei por Jesus. De repente, aos 16 anos, o padre anuncia que haveria uma tal de santa missão popular. Santa missão popular na paróquia. E nessa santa missão, os seminaristas viriam da capital, João Pessoa, para participar das santas missões populares na minha paróquia. E ele disse, quem se interessar pelas santas missões populares, me procure após a missa. Aquele convite foi mesmo que uma flecha dentro da minha alma, no meu coração. E aí eu procurei logo após a missa e disse, padre, eu queria participar dessas santas missões. Eu já estou lendo a Bíblia, estou apaixonado por Jesus de Nazaré e eu quero participar dessas santas missões e eu quero falar de Jesus para as pessoas. Foi a primeira vez que eu participei de algo eclesial. de algo da vida pastoral, da vida missionária, da vida eclesial propriamente dita. E eu fui fazer as santas missões populares. Olha só. Agora é engraçado, né? A partir do momento, é Deus mesmo. Porque quando vem um convite ali do padre, poderia ter mexido com várias e várias pessoas. Mas ali acaba atraindo, né? Eu quero dizer uma coisa para você que está com a gente. Já são quase 800 pessoas acompanhando a gente. Que bênção. Uma coisa importante. Nós vamos conversar aqui um pouco, mas ainda vai ter um momento da entrevista que eu vou abrir para perguntas e respostas. Está tudo combinado. Está nada combinado. Está tudo combinado, os temas direitinho, tudo certo. Mas assim, o padre tem um histórico, assim, atualmente, na questão da cura, libertação. Então, algumas curiosidades, algumas dúvidas. E também fica à vontade aí. E as perguntas, o padre, isso aqui é melhor a gente responder com mais calma depois. Então, fique à vontade. Que depois nós vamos abrir para perguntas e respostas a todos vocês que estão. Então, vamos duplicar esse número de pessoas que estão aqui. Você pega esse link. Escolha cinco pessoas para você presentear com essa entrevista hoje. Cinco pessoas para você presentear. Nós estamos ao vivo aqui, diretamente nos estúdios do Santo Flow. E você vai fazer isso porque não é questão de ter mais gente, de like, de nada disso, não. É porque o link você mandando para alguém, você pode ajudar a salvar a vida de uma pessoa, está certo? E também deixando o seu like, cada legalzinho desse, o YouTube manda para uma pessoa. Então, o senhor vai para as muitas missões populares. E aí, nesse período, eu faço vestibular. A época não era Enem, nem nada dessas coisas. Eu faço vestibular. E eu passei. Na verdade, eu tive um grande aprendizado, porque, academicamente, eu sempre fui ali, tirando a modéstia. Sim, claro. Você foi o primeiro da turma. Sim, sim. No meu primeiro vestibular, eu não passei. Olha. Então, foi o primeiro baque. Eu aprendi que, na vida, o que vem fácil, vai embora fácil. E o que eu conquisto com dificuldade, dificilmente eu perco. Você aprendia que nervosismo, talvez, tensão. Foi o nervosismo, tensão, o nível de cobrança, de expectativa. A auto-expectativa e a expectativa dos outros. Por eu ser um aluno, academicamente, brilhante, o primeiro, havia uma expectativa. É verdade. Havia toda uma projeção em torno da nossa pessoa. E eu não passei. Aquilo foi muito pedagógico para mim. Quando você, aparentemente, perde, cai, você aprende o valor de ficar em pé e a força para você se levantar. É verdade. Ninguém pode aprender o valor do sorriso se nunca chorou. É verdade. Ninguém pode aprender o valor da luz se nunca esteve nas trevas. É. Eu fiz o vestibular e não passei. Mas aí no meu segundo vestibular, aqui no Ceará, onde nós estamos, na cidade vizinha, no Crato, na Universidade Regional do Cariri, eu passei para Direito. Eita. Quando eu passei, a época ainda tinha o costume de raspar a cabeça. Eita, Jesus. Então eu estava com a cabeça raspada e foi exatamente aí que eu fui para as Santas Missões Populares. Vim, fiz o vestibular, passei, tivemos as Santas Missões Populares na minha paróquia, em Patos. Como que foi a experiência? Eu lembro bem das Santas Missões. Eu era pequeno, mas eu lembro de toda a movimentação na igreja e tudo. E como que foi aquela experiência? Brilhante, brilhante. Os leigos, as forças vivas, o povo empolgado, o povo entusiasmado, vibrante, querendo levar Jesus. Cada um com sua Bíblia, com seu crucifixo, com sua identidade, com sua insígnia sagrada. E cada um dizendo, eu sou o missionário. O missionário não é só o padre, não é só o religioso, a religiosa, não é só um bispo, não é só um freio. Não, somos missionários pelo nosso batismo. É o Espírito Santo que nos impulsiona. As pessoas foram descobrindo isso. E eu entrei nessa vibe, eu entrei nessa onda missionária. Quando eu chegava nas casas, eu vim falar de Jesus. Eu estava motivado, entusiasmado. Eu estava energizado. Eletrizado, numa linguagem popular, empolgado para falar de Jesus. Empolgado para falar de Jesus. E com a cabeça raspada, as senhoras diziam, meu filho vai ser padre. Aí eu tirava o boné. Não, não, eu passei no vestibular agora. Como se significasse tudo, não é? Não tem mais jeito, não. Raspe a cabeça, você é advogado. Você é advogado. Não tem mais jeito, você é advogado. Mas aquela pergunta, feita repetidas inúmeras vezes por pessoas simples, ela foi sendo semeada, ela foi plantando uma sementezinha no meu coração. Terminadas as santas missões, eu vim fazer a faculdade. No primeiro dia, sempre tem aquela apresentação. Os alunos agora vão se apresentar. Quando eu fui me apresentar, na sala de aula, algo muito forte, impressionante, Guto. Aqui é um lado um pouco meio místico, mistagógico. Algo muito forte disse, aqui não é seu lugar. Eita. Como assim? Você não vai ficar aqui. E eu fiquei inquieto. Mas como? E a partir daquele momento, Deus ia confirmando por sinais muito claros e patentes que ali não era meu lugar. E Deus foi começando a me chamar para fazer uma experiência de seminário. Uma senhora, dona Lúcia, ela tinha um filho especial que estudava conosco, chamado Calbi Filho. A senhora é um exemplo de mãe. Ela ia todos os dias com o filho e ficava lá em todos os horários, incessantemente, com o filho. Ele era especial. E ele concluiu a faculdade de Direito. Especial. Calbi Filho. E dona Lúcia olhou para mim e disse, Fabrício, aqui não é seu lugar, não. Como assim? Eu não o vejo como advogado. Eu o vejo como missionário. Eita. Se eu já estava com aquelas perguntas no coração, se eu já estava com aquele sentimento de Jesus inquietando, aí vem uma senhora confirmar que ali não era meu lugar, eu não consegui mais ficar. Meu Deus. Não consegui mais ficar. Inclusive, eu tive contato, um contato muito mais direto, mais objetivo, muito mais vivo com o padre, a primeira vez na faculdade. Porque o padre Vileci... Padre Vileci. Você o conhece? Claro que sim. O padre Vileci estudava na minha turma. Então, Deus preparou tudo. Deus não quis que eu passasse lá, quis que eu viesse ao crato, escutasse isso de dona Lúcia, tivesse o contato com o padre Vileci e tivesse assim, que é tudo interior, de que ali não era meu lugar. Agora, nesse tempo aí, nessa vivência, como que era a vida de oração, por exemplo? Porque vai nas certas missões, o senhor falava que começou a ler a Bíblia, existia um cronograma, um dia a dia, uma vida, uma vivência de oração já, ou ainda era, tipo assim, eu encontrei Jesus, mas eu me abasteço meio que intelectualmente da Sagrada Escritura, como que era ali, aquele tempo que o senhor vivia? Eu dei um passo qualitativo. Quando eu conheci Jesus a partir das Sagradas Escrituras, aí já não era mais um conhecimento apenas acadêmico, epistemológico, não. Agora, já era um conhecimento existencial, totalizante, da pessoa de Jesus. De fato, eu fui me identificando com Jesus. Eu fui me deixando ser assimilado por Jesus. E isso não parou nas santas missões. Meu encontro pessoal com Jesus foi só se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Eu fui mergulhando cada vez mais em Jesus. De fato, até hoje, eu sou apaixonado pela pessoa de Jesus. Eu sou profundamente cristocêntrico, cristológico. E nesse período, continuo aí, aprofundando esse encontro, essa experiência com a pessoa. Hoje eu sei dizer, teândrica de Jesus, humano divino. Na época eu não sabia, eu sabia que era a pessoa de Jesus de Nazaré. A pessoa de Jesus de Nazaré. E a partir desse encontro, eu comecei a conversar com Jesus. É tanto que minha oração hoje continua sendo muito espontânea, conversando com Jesus. Eu converso com Jesus, eu converso com Nossa Senhora, eu converso com os santos. Então, é muito mais uma conversa, um colóquio. Eu não sou muito de orações mecanizadas. Elas são pedagógicas, elas me ajudam. Mas o cerne da minha espiritualidade é a oração espontânea, que começou nesse período. Entendi. Que lindo. Começou nesse período. Agora, quanto tempo ficou ainda na faculdade de Direito para tomar a decisão? Quando eu ia começar o quarto período, aí Deus disse, você não vai ficar no Direito. Você vai para a esquerda ali. Eu comparo mais ou menos com aquela noiva, que todo mundo diz assim, não case agora. Protela um pouquinho, adie um pouquinho, pense mais um pouquinho. Sim. E a noiva diz, não, estou loucamente apaixonada, eu vou me casar com ele agora. Foi o que aconteceu comigo. Todo mundo dizia, um pouquinho mais, espera um pouquinho. Só a minha mãe, que era mais sensata, minha mãe dizia, o que você escolher, eu estou com você. Mas todo mundo, inclusive os sacerdotes com os quais eu me aconselhava, não, espere, termine seu curso, conclua seu curso. Mas eu estava tão apaixonado, tão inebriado, tão encantado e tão encontrado com a pessoa de Jesus, que eu disse, é agora e vou agora. O próprio reitor do seminário, onde eu entrei em Patos, Padre Elias Ramalho, que exatamente o padre que me encantou com a prédica intelectual dele, o padre dizia, vá concluir seu curso. Não, Padre Elias, eu quero entrar. Eu quero entrar. Então é o jeito de eu deixar você entrar. Eita. E aí, os primeiros meses de seminário, como que foi a experiência? Muita luta, mais ou menos, a adaptação foi fácil, convivência, muita gente, outros jovens. Eu fui para o seminário menor, inclusive foi uma opção nossa, o bispo, à época, Dom Gerardo, dizia, como você já tem faculdade, se você quiser vai direto para a filosofia. Não, não, eu quero vivenciar o propedeutico, o seminário menor. Nós éramos um número relativamente pequeno, 13 seminaristas, de Ossésio de Patos e de Ossésio de Afogados da Engazeira Pernambuco. Para mim foi um desafio, porque conviver com 13 pessoas, cada uma com sua natureza, cada um com sua identidade, cada um com seu caráter, cada um com seu jeito, cada um com sua formação, cada um com sua educação, com sua cosmovisão, com sua própria eclesiologia, foi um desafio. Mas um desafio enriquecedor, engrandecedor. A gente aprende com os diferentes. Eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos uns com os outros. É como mais ou menos a canção, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Foi desafiante, mas foi apaixonante. Foi apaixonante. Então eu cresci muito. Aí vem as quatro dimensões do seminário. A dimensão humano-afetiva, a dimensão acadêmica, a dimensão espiritual e a dimensão comunitária. Então foi um período de muitos desafios, de muito aprendizado, onde a gente é podado, onde a gente é reorientado, onde a gente amadurece, onde a gente cresce, onde a gente evolui nessas quatro dimensões. No caso, o senhor ordena com que idade, padre? Depois eu fui fazer a filosofia em Campina Grande, a teologia em João Pessoa, e me ordenei com 28 anos de idade. Ah, na idade ainda jovem, né? Isso. Mas que maravilha. Agora, uma curiosidade. Depois que... Porque pessoas com uma personalidade parecida com a do senhor, depois que se ordena, quer estudar mais, quer aprender mais. Chegou a fazer alguma coisa depois, ou ainda pretende outras coisas? Não, eu leio muito, mas leio sem a formalidade da academia. Ah, certo. É meio um autodidatismo. Até o bispo chamar para ir para Roma, né? Mas é porque eu me imbuí muito da missão... Não, brincadeira. Não, não, ótimo, ótimo. Mas eu me imbuí tanto da missão, desse contato com as pessoas, que isso me preenche. Esse contato com as pessoas, esse abraço, esse acolhimento, esse afeto. Eu tenho um pouquinho daquilo que o Papa Francisco diz, cheiro do povo. Isso. Eu tenho uma certa, positivamente falando, uma dependência de estar perto das pessoas. De estar perto do povo. É. Inclusive, eu sinto que minhas pregações são melhores, são mais profícuas, são mais frutíferas, quando eu estou perto das pessoas. As celebrações, elas caminham melhor, elas fluem melhor, quando eu tenho mais contato, um contato mais direto com as ovelhas do redio do Senhor. Agora, o Senhor hoje tem uma presença muito forte na linha da cura e libertação. Isso aí é inegável. E em que momento que o Senhor tem contato com uma espiritualidade parecida, ou que leve a isso? Porque, geralmente, na renovação carismática, ou numa nova comunidade, já foi como padre, como seminarista, ou nunca houve também? Não. Interessante. Geralmente, você vem do movimento Renovação Carismática Católica, dessa onda de graças. Isso. E aí você adentra no seminário. No meu caso, foi um pouco o inverso. Eu vim das Santas Missões Populares. É por isso que eu fiquei perguntando aqui na minha mente. Como é que pode? Não, não, que não seja extremamente positivo também. Mas a curiosidade era em que momento que teve contato com esse tipo de espírito? Quando eu estava no seminário menor, eu comecei a ter uma ligação mais afetiva, mais próxima, mais íntima, com a renovação carismática. No seminário. Parece um paradoxo. É. Maravilha. A gente sabe que a regra geral é que no seminário as pessoas se afastam da renovação carismática. Isso mesmo. Eu fiz o movimento contrário. Olha que coisa. Eu comecei a me aproximar. E comecei a ver na renovação algumas coisas que eu acreditava. Tipo, a igreja precisa ser uma igreja de pesca. Isso é muito forte na renovação. A igreja precisa ser uma igreja alegre, muito forte na renovação. A igreja precisa ter mais louvor, muito forte na oração, na renovação carismática. A igreja precisa cultivar e fomentar uma oração mais espontânea, mais livre, mais natural, muito forte na renovação. A igreja precisa acreditar no poder da oração, muito forte na renovação. Então, vários valores meus, que já estavam intrínsecos, eu encontrei explicitados, onde? Na renovação carismática católica. E aí eu fui me apaixonando pela renovação carismática católica. Durante o seminário? Já durante o seminário. E o reitor? O que é que dizia? É emparrado. Essa parte pula. Não, não. A gente fala. É brincadeira. Mas não é pouco por nada, porque às vezes eu diria, olha, é melhor você conviver com todos os tipos, não se ligar a um só e tudo. Mas depende muito, né? Como que foi no caso do senhor também? O reitor, ele não era ligado diretamente à renovação, mas ele é um homem muito maduro, um homem muito consciente, e ele tinha uma certa tolerância com a renovação carismática, e ele nunca proibiu explicitamente. Sempre no seminário havia aquelas críticas, as objeções, as brincadeiras, as ridicularizações, mas o reitor nunca fez algo programático contra essa nossa participação. Nunca teve uma proibição canônica. Nunca teve uma proibição canônica. Ele sempre teve uma certa complacência, tolerância e respeito por essa opção. E eu fui só me aprofundando na renovação carismática, no seminário. É tanto que, no primeiro ano de filosofia, eu já fui convidado para pregar o retiro diocesano da renovação carismática católica do período carnaval. Ah, que maravilha. Da diocese de Patos. Da diocese de Patos. Sempre eram padres que pregavam, e eu já no meu primeiro ano de filosofia, apenas no segundo ano de seminário... É, já fui lá. Eu já fui lá. Então houve essa identificação muito forte mesmo. Houve esse encontro, eu diria, pericorético entre eu e a renovação carismática católica. E a gente foi só se aprofundando. E aí eu fui vivenciando seminários de vida no Espírito Santo. Depois comecei a pregar seminários de vida no Espírito Santo. Comecei a pregar, onde eu sou apaixonado, grupos de oração. Olha que maravilha. Que para mim é o núcleo mais importante, é a célula vital do organismo chamado renovação carismática. E de todo o movimento dessa onda de graças pentecostal. Comecei a pregar. Para você ter uma ideia, quando eu vinha de férias do seminário para a minha cidade, Patos, tinha noites que eu pregava... Não é o fenômeno da trilocação não, viu? Da trilocação não. Tinha noites que eu pregava em três grupos de oração. Eita, que maravilha. Pregava num, subia numa moto, mototáxi, ia para outro grupo de oração, pregava lá, terminava a pregação, subia numa moto, mototáxi, ia para outro grupo de oração. Então não era trilocação não. Era não. É porque era possível pregar nos três. Que maravilha. Naquela noite. Então eu fui me apaixonando pela renovação carismática. E foi nessa vibe que a gente foi crescendo. Claro, com uma visão plural, com uma visão que a igreja é diversa, é heterogênea, é ministeriada. Que a igreja precisa abraçar todos, não fazer acepção de pessoas, não fazer diferenciação de pessoas, não fazer exclusão de ninguém. E a gente precisa abraçar todas as vertentes, todas as visões eclesiológicas que convergem para o mesmo Cristo, para a mesma unicidade, catolicidade e apostolicidade. E santidade da igreja. É como o padre que começa a aflorar ou a aparecer, por providência, essa questão de ir pelo viés da cura e libertação. Ou antes, porque assim, na renovação geralmente a pessoa é ministeriado ali. Ah, eu sou da intercessão, ministério por cura e libertação, ministério de música, ministério de aconselhamento, de acolhida e tal. Já ali como seminarista, o senhor já trabalhava o viés por cura e libertação? Ou como padre, isso se potencializa através do sacerdócio também? Interessante que um jovem, ele me disse assim, que hoje já não é mais jovem, mas a época era, e há uns 40 dias ele disse, ô padre, Deus fez uma reviravolta aí. Eu disse, o quê? Ele disse, quando o senhor começou lá pregando nos grupos de oração, todo mundo ia para escutar a pregação do senhor. Ministério de pregação. O ministério de pregação. E hoje as pessoas vão buscar a oração do senhor. Aconteceu um fato, ainda enquanto seminarista, num muro de uma casa, num muro de uma casa, lá do bairro onde eu moro, em Patos, eu estava de férias e tinha uma mulher muito doente. E disseram, seminarista, vem rezar aqui nessa mulher. E essa mulher tinha um problema muito sério de depressão, tinha hepatite e estava enfrentando um câncer na mama. Vem rezar e eu rezei na mulher. Rezei sobre a mulher. Quando eu rezei, a primeira vez que aconteceu comigo, quando eu rezei, ela repousou no Espírito Santo. E depois essa mulher, pasmem, ficou totalmente curada. Eu fiquei ali na minha, não é? Ficou curada. Depois outras pessoas pediam para eu rezar. Eu rezava e recebia o feedback. Fulano ficou curado. Tem algo estranho. E eu fui começando a descobrir, na prática, que Deus tinha me dado o dom da cura e da libertação. Fui descobrindo na prática. Não teve uma convenção. Não teve um seminário específico para eu descobrir esse ministério. Foi na prática. Relatos de curas. Inclusive, interessante, No grupo de oração, eu pregando, Deus começou a colocar revelações interiores. Locuções interiores. O dom de ciência, o dom de sabedoria. O dom de ciência, o dom de sabedoria, o dom da profecia. Interessante, sempre convergindo para cura e libertação. Sim. E quando o dom vinha, a realidade acontecia. A cura acontecia. A libertação acontecia. E eu comecei a perceber isso. Já como padre, na minha primeira paróquia, eram duas cidades, Catingueira e Emas, no Vale do Piancó, lá na Paraíba, eu fui celebrar a primeira missa com orações de cura e libertação. Mas ainda de uma forma muito tímida, muito incipiente, na Gênesis, ali, na origem de tudo. Quando eu estava celebrando, Deus colocou, chame três jovens que precisam ser curados interiormente, porque estão intrigados dos seus respectivos pais. E aí, eu ainda muito inexperiente, eu disse, alguns jovens que são intrigados, eu falei de forma genérica, são intrigados dos seus pais, venham aqui na frente. E Deus disse, diga três. Eu não tive coragem. Eu comecei a pensar, será que é coisa da minha cabeça? Será que é da imaginação, da psirre humana? E aí, gerou uma confusão. Diga três. Eu não tive coragem. No final da missa, uma intercessora chamada Betânia, da renovação carismática de Patos, ela chegou perto de mim e disse, padre, por que o senhor desobedeceu a Deus? Deus não estava mandando o senhor dizer, três jovens? Olha. Eu disse, como é que essa mulher sabia? A mesma coisa que eu estava sentindo. A mesma coisa que eu estava experimentando. E a partir dali, daquela primeira missa, aí vieram os testemunhos de graças alcançadas. E aí eu fui aprofundando essa ciência que Deus tinha me dado. O dom de cura e libertação para o louvor e a glória de Jesus. Olha que coisa, hein? São mil e trezentas pessoas acompanhando a gente. Olha que bênção de Deus, né? Deus é bom demais. E eu queria convidar você a compartilhar. Daqui a pouquinho eu já vou abrir para perguntas e respostas. Tenho muitas coisas ainda aqui para perguntar para o padre Fabrício. Mas também eu quero indicar para você duas coisas. Primeiro, a veste sacra. Inclusive, hoje a minha esposa está vestindo veste sacra também, viu? Inclusive, padre, eu quero agradecer ao café que já chegou aqui na nossa mesa, já. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pelo seu dom de ironia. E o seu sarcasmo sacra. Para rimar com sacra. É verdade. Então, pessoal, a veste sacra sempre nos veste aqui. Hoje eu estou com São Bento aqui. E são camisetas belíssimas, muito confortáveis. Você pode pedir também lá no site. É nosso apoio aqui, nossa parceria aqui da veste sacra. E também do artesanato Costa. Não deu tempo de chegar à imagem do padre Fabrício, mas ele vai escolher um santo de devoção. Nós vamos andar lá para a casa do senhor. Está combinado assim? Combinado. Do artesanato Costa. Ele vai depois filmar, recebendo. A gente vai colocar no santo flow o artesanato Costa, que são imagens belíssimas, que nos fazem rezar ao enxergar a imagem. É realmente um trabalho feito à mão, com muita dedicação e com muita delicadeza também. E, por último, lembrar para você que eu estou com a mala pronta já para a Expo Católica 2023. Alguma vez o senhor já foi na Expo Católica? Não, não. Olha só. Vamos lá. Olha, a Expo Católica é a maior feira católica do Brasil. Vale muito a pena você se preparar, estar presente nesse evento que é extraordinário. Vai acontecer de 18 a 21 de maio. E nós estaremos lá, o santo flow, com o estúdio dentro da Expo Católica. E eu quero convidar você a estar por lá também. São oito congressos. Eu estarei palestrando, inclusive, dando uma palestra no Encontro de Comunicação Paroquial. Encontro Nacional de Comunicação Paroquial, falando sobre redes sociais e monetização da evangelização nas redes sociais. Então, vai lá. Vai ser um momento muito especial. Tá bom? Eu fiquei embaçado. Já desembaçou, nega? Que maravilha. Padre, muita gente aqui. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Prepare aí a sua pergunta para colocar aqui nos comentários. E que eu tenho bastante coisa. Agora, Padre, vamos lá. Hoje o senhor, eu vi uma foto lá de um evento, 80 mil pessoas. É extraordinário aquilo dali. Agora, como fica a consideração? Missa de cura? Missa por cura? Missa com orações por cura e libertação? Alguns dizem, existe, não existe, esse nome está certo, esse nome está errado. Qual a consideração do Padre Fabrício Timóteo? A consideração é que toda missa é cura. Certo. Toda missa é salva, toda missa é liberta. Toda missa tem quatro dimensões. Certo. Tem a dimensão do santo sacrifício, do banquete, da comensalidade, o banquete da caridade, da partilha, do amor, do perdão, da inclusão, o banquete da alegria. Não é à toa que a missa é chamada de sacrifício de louvor. A dimensão da tensão escatológica é a antecipação do céu aqui na terra. A missa é o céu aqui na terra. É a antecipação proléptica, profética do céu já entre nós. Ou glória. Eita, maravilha. E também a presença real do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, sob as espécies transubstanciadas do pão e do vinho. Certo. Para mim isso é muito claro. Não existem duas missas. Só existe uma missa. Agora, a missa é multifocal. Ela é multidimensional. Ela é inexaurível, inesgotável. A missa é plural. Não tenho como abarcar, na compreensão humana, uma coisa é a linguagem transcendental, outra coisa é a linguagem categorial. Na compreensão humana, eu não tenho como abarcar todo o mistério de uma vez só. Então, nós vamos, a partir da fragmentação humana, tentando compreender a totalidade e a plenitude do mistério que não pode ser dividido e não pode ser fragmentado. Então, a gente vai mergulhando nas dimensões da santa missa. E aí eu prefiro chamar missa com orações de cura e libertação. Certo. Porque nessa missa, como ela é plural, a missa é plural, a missa é diversa, a missa é multifocal, a missa criar o nome da transversalidade, a missa é muito mais do que transversalidade. Então, nessa missa, eu vou dando um enfoque num aspecto da eucaristia. Entre tantos e múltiplos, inesgotáveis aspectos, eu vou dando um enfoque humano a um dos aspectos da eucaristia. Qual é o aspecto? A eucaristia cura. Isso. A eucaristia liberta. A eucaristia sara. Toda missa cura. Mas, padre, o senhor está marcando o horário para Deus curar? Não. Eu estou marcando o horário para eu me dobrar ao Deus que cura. Sim. Eu estou marcando o horário para eu me curvar diante de um Deus que cura. Mas, padre, o foco principal da missa é a cura, não é Jesus. Eu não busco a cura de Jesus. Eu busco o Jesus que eu sei que cura. Eu sei que liberta. Eu sei que sara. Eu sei que salva. Então, o milagre não é o alvo principal. Não é a meta principal. A meta principal é Jesus. Mas, para você ter uma ideia, eu vou pegar os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Você sabe que 66% da ação missionária de Jesus nos evangelhos sinóticos é Jesus curando? É. É Jesus curando? Então, eu não posso anular, camuflar, esconder a dimensão terapêutica salvífica de Jesus. 66% do evangelho, dos evangelhos sinóticos, é Jesus curando. É a ação curativa, terapêutica, libertadora, salvífica de Jesus. Então, é essa ação que eu quero contemplar na missa com orações de cura e libertação. Eu quero dar um enfoque através de uma linguagem mais direta, de uma linguagem mais existencial, de uma linguagem mais acessível, de uma linguagem mais carismática, de uma linguagem, inclusive, que toca todas as dimensões até a dimensão emocional. A dimensão afetiva, a dimensão sentimental. Portanto, eu não estou inventando missa, eu não estou inventando a liturgia. A missa é a mesma, a liturgia é a mesma, o evangelho é o mesmo, a doutrina é a mesma, os dogmas são os mesmos, Jesus Cristo é o mesmo, a eclesiologia, a igreja é a mesma. Agora, dentro da multifocalidade, da pluralidade de aspectos daquilo que é inesgotável, que é a eucaristia, eu estou dando um enfoque numa dimensão que é a dimensão terapêutica, curativa, libertadora da santa missa. Porque eu sei que Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. O milagre não é o fim da missa, o milagre é o despertar para que eu me aprofunde nesse mistério que salva, que é a santa eucaristia. Maravilha, hein? Agora, quando se fala de cura e libertação, também acaba atingindo a questão de pessoas que às vezes passam por uma infestação, uma manifestação, ou até mesmo algum desequilíbrio emocional e tal, né? Mesmo não sendo um sacerdote exorcista, mas alguns casos parecidos, primeira pergunta, acaba chegando e o senhor vai ali e com o Ministério de Cura e Libertação vai rezando, e até que ponto essa questão aí precisa ser direcionada para um exorcista, então aí a diferença cura e libertação, exorcismo e tal, e se isso é um fato nas celebrações que o senhor faz ou nos atendimentos particulares, nesse sentido aí de pessoas que acabam abrindo brecha para uma ação demoníaca em diversos sentidos, às vezes pelo óleo, por um tal e assim vai. O Guto, eu não posso falar de libertação do homem, se não a libertação do homem todo, de todos os homens e do homem todo. Eu não posso dilacerar o ser humano. Então, quando eu falo de libertação do homem e do homem todo, eu estou falando da dimensão psicológica, da dimensão afetiva, sentimental, da dimensão espiritual, da dimensão material, da dimensão intelectual, da dimensão relacional, da dimensão social, sócio-comunitária. Então, quando eu falo de libertação, eu falo também da libertação nos quesitos, nos problemas espirituais. E aí, claro, você vai buscar a libertação daquele que está possuído pelo mal, daquele que está oprimido pelo mal, daquele que está rebaixado, humilhado pelo mal, escravizado, algemado, imobilizado, inerte, por causa de um domínio do mal. Então, obviamente, na missa, em todas as missas, e nessa, como eu estou dando esse enfoque, acontecem libertações de possessões, de dominações, de infestações, de contaminações, de todo tipo de domínio, todo tipo de julgo do mal. O julgo que oprime, que rebaixa. Eu me lembro aqui, Guto, de Lucas capítulo 13. Aquela mulher que estava há 18 anos encurvada. Bastou o toque de Jesus e a mulher ficou endireitada. Aquela mulher estava encurvada, estava oprimida, porque aquela mulher estava ferida em todas as dimensões da sua existência. E Jesus curou aquela mulher toda, aquela mulher inteira. Aquela mulher sofreu na vida. Aquela mulher carregava traumas, síndromes, complexos, bloqueios, dores, depressões, mas também possessões diabólicas. Eu não posso negar que o mal não é só uma figura abstrata. O mal tem uma dimensão ontológica. É um ser. Isso é verdade de fé. É dogma de fé da Igreja Santa Católica. Então, nessa missa, e em todas as missas, todo o processo de cura e libertação passa pela libertação da dimensão espiritual, nesses casos de possessão, infestação, contaminação e julgo maligno. Então, a gente afeta tudo e, em nome de Jesus, a gente enfrenta tudo isso. A saúde mental é um grande problema hoje para a nossa sociedade. A questão da depressão, síndrome do pânico, tristeza profunda e tantas outras coisas. Às vezes, na pregação, em que pontos o senhor toca para ajudar a pessoa a tentar sair disso? Porque, às vezes, a ação divina acontece e a pessoa é liberta. Mas, muitas vezes, não acontece porque, pelo menos, não há uma pequena predisposição em a pessoa querer sair daquilo dali ou se colocar diante de Deus e tal. E como o senhor tem levado as pessoas a, pelo menos, despertar dentro de si a possibilidade de uma mudança, de uma abertura, principalmente nessa questão. Depressão, muitas vezes, desejo de tirar a própria vida e tantas outras coisas. A questão do valor da vida em si, da valorização do vivente, daquele que está ali para encontrar um caminho para sair dessa lama do ponto de vista psíquico, indo por esse sentido. O Guto, eu não acredito em determinações. Eu acredito em condicionamentos. Certo. O ser humano é condicionado. Porém, o condicionamento não anula, ele não suplanta o livre-arbítrio, a liberdade humana. eu não acredito em que nada, nada sufoca, suplanta e destrói sua liberdade. A liberdade é um dom inalienável, indestruível, indestrutível. É um dom de Deus. Nada pode destruir a liberdade humana. Portanto, mesmo condicionado, o homem não está determinado. E aí, a vida é feita de escolhas. Eu estou condicionado, eu estou ferido, estou mancando, eu estou, numa linguagem coloquial, eu estou bichado, eu estou comprometido. Mas existe um grau de liberdade ainda dentro de mim e dentro de você. Existe uma centelha divina dentro de mim e uma centelha divina dentro de você. E com essa força divina que há em mim, com essa força divina que há em você, mesmo ferido, mesmo comprometido, mesmo ali amarrado por algum contexto, eu sou livre. Eu sou livre. E com essa capacidade de ser livre, eu preciso escolher. Então, eu digo muito para as pessoas, a vida é feita de escolhas. Existe uma limitação? Existe. Existe uma contextualização? Existe. Existe uma circunstancialização? Existe. Mas você é livre. Você pode escolher. E se você não escolher, outros ou outras situações escolherão por você. Ou será, dentro da nossa limitação, uma autoescolha ou uma hétero escolha, você pode escolher com a consciência de que você nasceu para vencer, de que você nasceu para ser feliz, de que você nasceu para dar certo, de que você nasceu para brilhar, de que você nasceu de um Deus vitorioso e amoroso e caminha nesse Deus e para esse Deus amoroso e vitorioso. Então, digo para as pessoas, com a força do Espírito Santo que há em você, você vai enfrentar, você vai batalhar, você vai chorar, você vai cair, você vai se levantar, mas você vai superar. Você pode e você vai superar. Porque o Espírito Santo mora em você. A força divina está em você. O poder do alto está em você. e você não está determinado. Eu não acredito em nenhuma estrutura psicológica, emocional, sentimental, familiar, sociopolítico, cultural, econômica que determina o ser humano. O ser humano mesmo condicionado, mesmo muitas vezes ali algemado, imobilizado, mesmo muitas vezes paralisado por algumas circunstâncias dolorosas e adversas na vida, mas o ser humano é livre e ele está com a graça de Deus. E aí quando vem vontade humana potencializada pela graça de Deus, vontade mais graça é igual a vitória. Você nasceu para vencer. Vamos vencer. E eu sempre digo diante de Jesus de joelhos, mas diante dos problemas em pé. Porque quem tem fé permanece em pé. Olha que coisa. Se eu pudesse trazer aqui dois fatos que o padre Fabrício se olhou e disse, não, eu sei que Deus pode tudo, mas esse fato aqui é impressionante, é, sei lá, tipo, não é que eu não acredito, mas isso daqui me superou ou me surpreendeu. Dois testemunhos, assim, da missão do senhor até hoje que a gente pudesse aqui elencar nessa conversa. ontem eu escutei um testemunho muito forte, ontem, mas eu vou me reportar a dois outros. Um dia eu presidi a missa no domingo à noite em Itaperuá e chegou uma família da cidade de Caicó no Rio Grande do Norte. É longe. Caicó Ataperuá. E após a missa eu tenho o costume de atender as pessoas. Vou conversar, vou rezar, vou ouvir, vou atender. Chega essa família com uma jovem de aproximadamente 17 anos numa cadeira de rodas. E aí, entre tantas pessoas que eu estava atendendo, a família conduz, translada essa jovem até a minha pessoa. Padre, reza aqui. E aí veio o meu lado Tomé. Meu Deus do céu, essa família, eu já exausto, esgotado, exaurido. Essa família traz essa jovem de Caicó aqui, submetendo-a a transtornos, a desgastes. Meu Deus, até a maus-tratos pelas condições físicas daquela jovem. E essa família está pensando que eu vou rezar, essa menina vai se levantar, mas isso é o dentro de mim. Por fora, sorrindo. Está vendo a falsidade? Então, eu sorrindo ali, mas o lado incrédulo dentro de mim. E aí, eu rezei. Quando eu estava rezando, a moção que me veio foi você não crê, mas eu posso. Você não crê, mas eu posso. Você sabe que uma mangueira suja por fora é capaz de levar água limpa por dentro. Isso, é verdade. a graça de Deus pressupõe a natureza para agir em mim. Para agir em mim. Mas eu posso ser instrumento de Deus apenas fazendo-me predispondo a Deus agir. Isso. Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Já dizia o Papa B16. É verdade. E eu rezei naquela jovem. Passados 42 dias aproximadamente, no mesmo horário, missa das 19 horas em Itaperuá, eu celebrando, chega aquela mulher. Padre, padre, padre. E aquela jovem pulando. O senhor lembra que isso eu disse? De fato, não lembro. Verdadeiramente, não lembro. Padre, eu sou aquela jovem que o senhor rezou. Onde? Na cadeia de rodas de Caicó. Olha só. A jovem totalmente curada. Olha só. Que coisa, né? Eu gostei da questão de falar. Foi o poder da fé dela. É verdade. Você lembra em Marcos, capítulo 2, quando o texto diz vendo a fé que aqueles quatro homens tinham, disse Jesus Jesus é o paralítico. Levante-se e ande. Vendo a fé que aqueles quatro amigos tinham, pela fé dos amigos, aquele paralítico foi curado. Pela fé daquela família de Caicó, Norte, Rio Grandez, aquela jovem foi curada. Não foi pela fé do padre, não. E o outro fato? Qual que é? E o outro fato foi, na minha paróquia, num sítio chamado Geraldo Capim, eu celebrei uma missa numa capela de São José, o sítio Geraldo Capim, e lá sempre dá muita gente nessa capela, muita gente mesmo. E eu estava atendendo, atendendo, já era duas e meia da manhã. Os filhos de um senhor que morava pertinho da capela chegam até mim. Padre, meu pai já está em casa, está acamado, e vamos lá dar uma bênção nele? e meu primeiro pensamento foi não, agora não. Minha mãe estava ao meu lado nesse dia, disse, bora, meu filho. E aí eu fui na casa desse senhor, 84 anos, câncer na próstata. Câncer na próstata. E aí eu rezei sobre o senhor, muito rapidamente, rezei, muito rapidamente, deu uma bênção e foi embora. Sinopse da história. O homem ficou curado do câncer na próstata. Olha que coisa. 84 anos de idade. É impressionante. Como trabalhar? Deixa eu citar só outro agora que me veio, que me intrigou. Uma senhora da cidade de Malta, na Paraíba, chegou na missa também das 19 horas, ela disse, padre, eu vim aqui para o senhor me abençoar, porque terça-feira e serão no domingo, terça-feira eu vou começar simultaneamente quimioterapia e radioterapia. Eu estou com câncer. Uma neoplasia hepática. Câncer no fígado. Isso. Reze aqui, padre, sobre os meus exames, sobre o meu pré-operatório e o tratamento que eu vou fazer de quimioterapia e radioterapia. Quando eu rezei, Deus disse assim, você vai fazer uma doidiça agora. Qual é a doidiça, senhor? Qual a loucura? Diga para ela que ela não tem câncer. Guto, olha a responsabilidade. É, muito sério. Porque eu poderia ser visto como um negacionista, como irracional, como um fideísta de plantão, como anticientífico, como alienado e alienante. E eu fiquei assim, meio precavido, meio tenebroso, ali, diga que ela não tem câncer. e eu disse, minha filha, não por mim, mas Deus está mandando dizer a senhora que a senhora não tem câncer. Padre, o senhor não entendeu. Terça-feira está aqui, todos os exames estão aqui. Terça-feira eu vou começar quimio e radioterapia. Minha filha, Deus está dizendo que a senhora não tem câncer. e aí todo mundo ficou com aquele sorrisinho meio de pé de, como é que a gente diz, assim na boca, meio de canto de boca. Canto de boca. Em resumo, ela foi fazer a quimioterapia, radioterapia, chegou lá o médico e disse, deixa eu fazer aqui novos exames rapidamente. Em resumo, ela não tinha câncer. Deus revelou, Deus disse, aí eu entendi, o que é loucura para o mundo. É sabedoria aos olhos de Deus. Como trabalhar, padre, para todos esses, é dom, mas chamado, apostolado, ministério, seja como a pessoa quiser chamar, não se tornar algo de um direcionamento pessoal. o padre Fabrício vai, eu vou, ou eu só vou se for o padre Fabrício, ou eu vou porque ali a cura pode acontecer, e tudo, e aquela coisa. Aquilo que Jesus dizia, vocês estão vindo por causa, por um motivo que não é o motivo certo. como trabalhar para não chegar a um olhar personalista do padre Fabrício, como o senhor tem trabalhado isso, porque a gente percebe que o senhor fala disso daí muito tranquilamente, muito naturalmente, Deus faz, acabou, está lá, por isso que aquele evento tinha 80 mil pessoas, se fosse o padre Fabrício não tinha nem 50, não, 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 era Jesus, e se fosse Fabrício, aí não teria nem 10, é verdade, é verdade, mas como que o padre ainda impressiona Cristo Capit, isso, ainda dá para mais 40 pessoas, como que o senhor trabalha isso? Primeiro, eu tenho muita consciência de que não sou eu que opero, sim, de verdade, mas é Cristo que opera, eu até criei uma expressão popular, antes da missa com orações de cura, eu digo lá para o pessoal, a missa com orações de cura, gente, eu sou apenas um jumentinho de Jesus, eu sou apenas um jumentinho de Jesus, e você sabe qual é o meu lema? João capítulo 3, versículos de 30 a 31, que Cristo cresça e eu desapareça, que Cristo cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça, parafraseando o velho João Batista. Então, eu procuro sempre mostrar para as pessoas que quem opera é Jesus, e eu cito muito esse exemplo da menina de Caicó, porque aí viu claramente que não é o padre, nem a fé do padre, mas é a fé das pessoas, a cura acontece quando acontece o encontro, fé é encontro, é um Deus que procura com pessoas que se deixam ser encontradas, e é encontro, vice-versa, de pessoas que procuram com um Deus complacente que se deixa ser encontrado. Nesse encontro entre o homem e Deus, o homem que procura, Deus que se deixa ser encontrado, Deus que toma a iniciativa e o homem que se deixa ser achado, brota a fé. Interessante, nos evangelhos sinóticos, o milagre é sempre resultado da fé. Sim. Fé gera milagres. Há uma equação bem simples nos evangelhos sinóticos. Quanto mais fé, mais milagres. Quanto menos fé, menos milagres. Já no evangelho de São João, não. O sinal desperta a fé. Não é a fé que gera o sinal, mas é o sinal que desperta a fé. Nem milagre é sinal no evangelho de São João. Então, eu digo para as pessoas, é o poder de Jesus. E aí, eu vou trabalhando com muitos antídotos para não cair num processo de autodivinização, autoendeusamento, autoabsolutização. Não. É Jesus que cura, é Jesus que salva, é Jesus que liberta. Qual é o remédio? Catequese. Catequese. A gente vai catequizando e mostrando para as pessoas. Jesus pode curar onde ele quer, da forma que ele quer, e aonde ele quer, e por meio de quem ele quer, e quando ele quer. Então, a ação de Jesus é livre, soberana, e só ele é absoluto. Todos nós somos relativos. Somos apenas jumentinhos de Jesus. Aquele evento que eu vi com praticamente 80 mil pessoas, é um evento que acontece sempre? Como que foi ali? Não. Eu tenho esse cuidado para não reduzir minha ação pastoral, missionária, a um evento de massa. a um evento com orações de cura e libertação. Então, minha vida na paróquia é uma vida normal como qualquer outro padre. Estou lá nas comunidades rurais, estou nas pastorais, estou nos encontros, estou nos movimentos, estou nos serviços eclesiais, estou nos atendimentos, estou na sacramentalidade da vida da igreja, na liturgia da igreja, vida normal. Uma ou duas vezes ao ano, nós fazemos o cerco de Jericó, o cerco de Jericó e o cerco de Jericó lá tem uma muralha específica a ser derrubada. São as barreiras que impedem as pessoas ser curadas, libertadas e transformadas. Essa é a muralha específica. Então, lá são sete semanas de cerco de Jericó. Oh, sete semanas? Sete semanas! Jesus sacramentado, sete semanas. Sete semanas. Vai colocando aí nos comentários e eu vou selecionar algumas daqui a pouco. Vai lá. Rocha um nóis. Sete semanas? Sete semanas, 49 dias em preparação. Caramba, que maravilha. Sete vezes sete. Então, 49 dias em preparação para a missa com orações de cura e libertação. Eu vou me preparando pessoalmente para entrando nessa mística, entrando nessa espiritualidade, através dos meus jejuns pessoais, orações pessoais, para todas as práticas devocionais, penitenciais, sacrificais, etc. Então, a gente, 49 dias em preparação, a comunidade vai se envolvendo, minha comunidade, Nossa Senhora Conceição Taperuá, ela se envolve toda nesse evento. E quando eu digo se envolver, estou falando material e espiritualmente. É uma mística total. Jerusalém a céu aberto. Olha que coisa linda. Jerusalém a céu aberto. Então, a comunidade, ela se envolve, ela anseia espiritualmente por esse evento, vivencia essa queda e essa derrubada das muralhas de Jericó pensando na missa com orações de cura e libertação. Então, passamos 49 dias em oração, derrubando as muralhas, todos os empecilhos, as barreiras, os obstáculos, os entraves, tudo aquilo que impede você de ser uma pessoa nova, renovada e cristificada. E a gente celebra a missa com orações de cura e libertação que esse ano, 2023, já está marcado para o último sábado de agosto, dia 26 de agosto. Quem sabe Guto e o Santo Flor estarão lá conosco. 26 de agosto, vamos lá, vamos arrumar a mala, todo mundo. Aí, no caso, é como se fosse o ápice de todo o trabalho, de todos os dias ali. É o fechamento do evento. É o cume de toda a vida espiritual missionária da paróquia. Então, foi esse momento que no ano passado reuniu aquelas pessoas todas. 82 mil pessoas. 82 mil pessoas. Diversos lugares. Diversos lugares. Até porque minha população, minha paróquia, só tem 17 mil habitantes. Eita! A paróquia de 17 mil habitantes. Foi na frente da igreja aquela foto que eu vi ali? Não. É na frente de uma capela que nós temos. Ah, de uma capela. 82 mil pessoas. É no evento, no evento do, no local dos eventos sociais da cidade. Aquelas pessoas que estão acompanhando a gente de vários lugares do Brasil, se elas querem participar de uma missa com orações por cura e libertação, elas devem ir. Que dia e que horário em Itaperuá? Que geralmente sempre tem. Não, toda terça-feira nós temos uma coisa específica chamada terço da superação. Certo, entendi. Como é que nasceu o terço da superação? Estava ainda na paróquia anterior, na minha segunda paróquia, São Mamédia, onde fiquei sete anos e meio. E uma senhora, ministra extraordinária da distribuição da Eucaristia, Dona Marli, ela me chamou. Padre, vamos dar um são dos enfermos, ministrar um são dos enfermos num senhor, num conjunto chamado Nilson Oliveira, Beira Rio, em São Mamédia. Um senhor chamado seu Paulo Nogueira. Ele está desenganado pela medicina, cirrosa hepática, e eu fui com ela. Ao ministrar um são dos enfermos, Deus colocou muito forte Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Colherão com alegria. E quando eu terminei de ministrar um são dos enfermos, Deus colocou Deus quer, Deus pode, Deus faz. E aí eu fiquei, o que é isso? daí surgiu o texto da superação. Na bolinha grande do Pai Nosso, Deus quer, Deus pode, Deus faz. Nas bolinhas menores, pequenas, das avemarias, aqueles que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria. E seu Paulo Nogueira está até hoje curado, sarado, restaurado e em pé. Firme, forte, corajoso e vitorioso. Olha só. Aí o texto da superação, na terça-feira. Toda terça-feira o texto da superação. Certo. Mas depois tem a missa, não? É o texto? Não, é o texto e a distribuição da Santa Eucaristia. Ah, entendi, certo. E depois, a missa durante a semana tem um dia específico? Não. Aí nós celebramos, vamos dizer, a missa dentro da perspectiva, vamos chamar assim, coloquialmente, normal. Certo, certo. Só quando nós nos preparamos realmente para a missa com orações de cura e libertação, é que a gente vai dando essa tonalidade. Mas ela não acontece semanalmente. Não acontece semanalmente. Ah, entendi, entendi. Não, só vai acontecer agora 26 de agosto. 26 de agosto. Eita, vamos arrumar as malas. Vamos ver aqui o que o pessoal está dizendo, vamos ver assim, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, o texto da superação é maravilhoso, a pergunta... É fonte de muitas graças, viu, o texto da superação, fonte de muitas graças. uma sumidade, José, Ranaíl, são muita gente aqui, eu estou impressionado, rapaz, quanto a gente... Padre Fabrício é um instrumento de Deus, o pessoal está colocando, estou com meu sobrinho doente, estou com algum familiar doente, outra situação, não é, Padre? Padre Fabrício é um verdadeiro amigo de Deus, olha só, grande amigo, irmão na fé, deixa eu ver, olha, agora é Padre, Padre que junta 80 mil pessoas, nunca foi assediado assim, Padre, o senhor precisa ser político, o senhor precisa ir para a política, alguém já falou isso alguma vez, já o pai do senhor se benzeu. Que maravilha! Mas já aconteceu alguma vez? Muitos convites, muitos convites, muitos convites, muitos convites. E de boa o senhor diz? Não, eu tenho uma convivência muito boa com os políticos, certo, certo, acredito que a política é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima, já dizia o Papa Paulo VI, o Papa Paulo VI, para fazer o bem, João Paulo II, também enfatizou muito isso, e o Papa Francisco disse, nós cristãos, não podemos ser indiferentes à vida política, se fizermos isso, estaremos fazendo o mesmo papel de Pôncio Pilatos, lavando a mão, dentro da morte de muitos justos, de muitas pessoas necessitadas. Então, tem uma convivência muito pacífica, acredito na política como um viés de salvação, de redenção, de reestruturação, de justificação da nossa sociedade, mas cada um com seu papel, cada um com sua missão. O pessoal ainda não entende, vê um padre juntando muita gente, vai chamar para ser político, geralmente, às vezes, uma vez perdida, cola, mas a maioria dos padres tem uma certa noção do seu chamado, do seu apostolado. Eu acredito que homens de bem precisam sim entrar na vida política, porque o grito dos maus é a omissão dos bons, é o silêncio, é a negligência, a passividade, é a covardia dos bons. Mas eu acredito que cada um vai exercendo sua função, sua missão específica, seu papel dentro do complexo tecido social. E o nosso papel é fazer essa política da polis, do bem comum, através do evangelho que cura, restaura, transforma e justifica o homem todo. Padre, talvez, muitas das pessoas que nos acompanham agora tenham de dizer, mas, ah, se esse padre fizesse uma oração em fulano, ou em mim, ou na minha família, por causa disso, por causa daquilo. Mas, para tentar, de uma forma geral, atender a esse anseio das pessoas, como o senhor direcionaria o coração de alguém que está necessitando de uma graça, de uma cura, de uma bênção, como direcionar essa pessoa a se colocar diante de Deus para que essa graça aconteça, para que essa bênção chegue até essa pessoa, já que, de forma particular, não conseguiríamos alcançar essas 1.500 pessoas que agora nos assistem. olha, para que haja uma cura, quatro atitudes são necessárias. Você precisa crer, você precisa querer, você precisa decidir e você precisa agir. Então, eu diria para cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que necessita agora de uma cura espiritual, física, emocional, psicológica, intelectual, existencial, primeiro, você precisa acreditar. A fé remove montanhas, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus sempre dizia, foi pela sua fé, foi pela tua fé, vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou, a tua fé te soergueu, te soergueu, a tua fé te transformou. Primeiro, você precisa ter fé. Fé, crie de verdade. Agora, crie com obediência, com adesão, com entrega, que você se lance de verdade. Fé é um abraço, que você tenha coragem de abraçar Deus e de se sentir abraçado por Ele e se lançar nesse abraço. Deixe Deus abraçar você. deixe Deus operar você. Deixe Deus transformar plenamente a sua vida. Então, não se feche, não se isole, não fique hermeticamente fechado, mas que você deixe Deus abraçar você agora. Que você se sinta abraçado por Ele e que você tenha a ousadia evangélica de abraçar esse Deus porque Ele se deixa ser abraçado também. Ter fé de verdade. Depois, é preciso querer. Existe uma coisa chamada benefício secundário da doença. Benefício secundário da doença. Tem gente que reza, mas não quer ficar curado, porque prefere um processo de auto-vitimização. Eu sou o coitadinho, eu sou o bichinho, se eu ficar curado, ninguém vai olhar mais para mim, eu não vou ser mais o centro das atenções, eu não vou ser mais o destinatário da atenção, do carinho, dos cuidados, do zelo, da proteção dos outros. Benefício secundário da dor, benefício secundário da doença. Você precisa querer ser curado. Você lembra em Mateus capítulo 9, quando aqueles dois cegos gritaram para Jesus? Porque em Marcos 10 é um cego só. Em Mateus são dois cegos. Por quê? Porque Mateus está escrevendo para judeus cristãos. E no judaísmo tudo precisava ser testemunhado por duas pessoas. Então Jesus está falando uma linguagem ali para judeus que aderiram ao cristianismo. Então dois cegos gritaram Jesus que o Senhor nos cure. E Jesus parou e disse o que é que vocês querem que eu faça. Vocês querem ser curados. Vocês acreditam que eu posso curar vocês. Vocês acreditam que eu posso curar vocês. Vocês querem ser curados de verdade. Então é preciso querer. É preciso desejar. É preciso almejar. Aspirar essa cura. Você precisa querer de verdade. Mudar de vida. Se levantar. se soerguer. Dar um up na sua vida. Uma transformação total na sua vida. Queira ser diferente. Queira viver uma vida nova. Queira viver a vida plena que Deus sonhou e preparou para você. Então crer, querer. Aí vem tomar a decisão. Você precisa tomar a decisão. A partir de hoje eu não vou mais viver nada do velho. Eu não vou alimentar. Eu não vou internalizar. Eu não vou impressionar. eu não vou ruminar nada daquelas palavras de maldição. De que eu não posso. De que eu não consigo. De que eu não sou capaz. De que eu não ultrapasso. De que eu não venço. De que eu não resolvo. De que isso é insolúvel. Que não tem solução. Que não tem resposta. Que esse problema não tem superação. Que essa dor não tem solução. Que essa dificuldade não pode ser resolvida. Você precisa tomar decisão. A partir de hoje eu repreendo e não vivo mais a esfera o clima de maldição. De desgraça e de derrota. Derrotado é Satanás. A partir de hoje eu tomo a decisão de ser um vitorioso. Romanos capítulo oitavo. Em tudo isso somos mais do que vitoriosos. Você precisa tomar uma decisão. Hoje a partir de hoje e hoje na Bíblia é muito forte. Hoje a salvação entrou na sua casa. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Hoje não importa o que você fez até hoje mas o que você vai fazer a partir de hoje. Não importa o que você fez até agora mas o que você vai fazer a partir de agora. Deus não olha do presente para o passado. Deus olha do presente para o futuro. A partir de hoje vai ser uma virada na minha vida. Eu tomo essa decisão. Minha vida vai ser diferente, vai ser renovada e vai ser transformada. E aí eu preciso agir. Eu preciso sair dos ambientes que me envelhecem, dos ambientes que me aprisionam, das ações que maculam, que mancham a minha dignidade. Não sei se você lembra em Marcos capítulo 8 o cego de Bethsaida. Quando Jesus foi curar o cego de Bethsaida, o que foi que Jesus fez? Tirou o cego do povoado. Você precisa sair dos sistemas que estão oprimindo você, que estão massacrando você, que estão humilhando você, que estão adoecendo você, que estão apodrecendo você, que estão enferrujando você, que estão escravizando sua vida. Você precisa dar uma virada de página, quebra esse retrovisor, vira essa página, olhe para frente e eu vou agir agora de uma forma diferente. Olhando para frente e agindo de uma forma diferente. Então, se você crer, se você quer, se você decide e se você age, pode ter certeza, a cura inexoravelmente vai acontecer na sua vida. Deus quer, Deus pode e Deus faz. É, olha só, uma pessoa colocou aqui, o jornalista parece que não acredita muito, eu acredito, claro que eu acredito, eu vivo isso na minha vida. Você é um herege, eu sou um herege, vou fazer a sessão descarrega sobre você. Que maravilha. Ô, padre, eu estou feliz para caramba, eu queria, a gente poderia ter passado aqui a noite inteira, já estamos aqui há uma hora e meia conversando, passo rápido, né? O padre Fabrício vai fazer uma oração especial com todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão acompanhando, então se preparem, uma bênção especial, uma oração pedindo por cura e libertação na sua casa, na sua família, então se prepare que ele vai fazer esse momento de oração aqui. Eu queria convidar você a fazer agora a tempestade de cidades, eu queria que você, são 1500 pessoas, eu queria que você colocasse de onde você acompanha o Santo Flow agora, coloca aí nos comentários, rapidinho, você está na TV, pega o celular, você bota só o nome da cidade, o estado de onde você está acompanhando aqui o nosso Santo Flow, você que está assistindo agora e que também está assistindo depois, você vai seguir o Padre Fabrício, arroba Padre Fabrício Timóteo, está certo, é esse mesmo, não é? Padre Fabrício Oficial, ah, Padre Fabrício Oficial, tem uma foto bonita com fundo roxo, vai lá e você vai ter a oportunidade de seguir o YouTube, eu coloquei o Instagram, Padre Fabrício Oficial e abrimos agora, há pouquinhos dias, o YouTube Padre Fabrício Oficial. Vamos lá, vamos fazer bombar, 80 mil seguidores no YouTube, no Instagram, que maravilha, hein? Mas não chegou, já tinha 80 mil, né? Isso, isso, já chegou hoje, tá, e o YouTube está começando agora, Padre Fabrício Oficial também, também Padre Fabrício Oficial. vamos lá, vamos lá, vamos pro YouTube, rapaz, tempestade de cidade, e agora? Tempestade de cidade, vamos agora, vamos ver aqui, rapaz do céu, uma chuva de graças agora, tem uma turma, acho que eu não vou conseguir não, sinceramente, vamos ver, vou tentar aqui, agora vamos lá, acelera meu filho, eita meu Deus, que glória, vamos ver aqui, vamos ver, louvor, glória e vitória, rapaz, eu tô feliz pra caramba, mas eu vou tentar aqui ao máximo, viu pessoal, vamos ver aqui se eu consigo, as cidades que estão participando conosco, tá dando um treco aqui, vamos começar aqui, eu vou tentar aqui ao máximo subir aqui, pra ir pegando aqui, mas vamos começar, Santa Terezinha, João Pessoa, Paraíba, Malta, Paraíba, Curitiba, Paraná, Nashua, Estados Unidos, Fortaleza, Ceará, Lajeiro, Pernambuco, Feira de Santana, Bahia, que for aparecendo, eu vou olhando aqui, Nanuque, Minas Gerais, Livramento, Paraíba, Campo Belo, Minas Gerais, Tijuca, Rio de Janeiro, João Pessoa, Paraíba, Pernambuco, meu Deus do céu, Pombal, Paraíba, Equador, Rio Grande do Norte, Santarém, Pará, Diamantino, Mato Grosso, pessoal, não estou conseguindo, Maracanau, Ceará, Ucrânia, Minas Gerais, Serra Branca, Paraíba, Desterro, Paraíba, vamos ver aqui, Concórdia do Pará, Guarulho e São Paulo, Jaú, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso, Caicó, Rio Grande do Norte, Pará, Pará, deixa eu ver mais aqui, meu Deus do céu, Manaus, o pessoal também de Fortaleza, um grande abraço para Pesqueira, Pernambuco, um abraço especial aí para São Benedito, Ceará, Campina Grande, Paraíba, eu já falei Curitiba, Salvador, Bahia, pessoal de Santa Catarina, Gaspar, Santa Catarina, Santa Tereza, Espírito Santo, rapaz do céu, que maravilha, hein, Massachusetts, nos Estados Unidos, um grande abraço para todo mundo aí que está acompanhando, Serra Talhada, Pernambuco, Taperuá, não pode faltar Taperuá não, aqui, não é de jeito nenhum, Araxá, Minas Gerais, um grande abraço também para a turma de Arco Verde, Pernambuco, Ourinho, São Paulo, Santo André, São Paulo, Caçapava, São Paulo, quero ver aqui, Jundiaí, São Paulo, rapaz, isso é realmente uma maravilha, o pessoal também, que país é esse que colocaram aqui essa bandeira, rapaz, eu já vi que teve gente aqui que colocou também do Japão, passou aqui rapidinho, mas eu queria voltar aqui, não estou conseguindo, não, era, China também já falou aqui, Chile, Chile, mas também apareceu uma bandeira vermelha com verde, coloca aí de novo para ver se eu consigo aqui, o pessoal de Santiago no Chile, Araruna, Austrália, o pessoal da Austrália acompanhando a gente também, Batatai, São Paulo, Soledade, Cabrobó, eita meu Jesus, que maravilha, Santo André, São Paulo, uma bênção de Deus, uma bênção de Deus, que coisa boa, aqui, apareceu de novo a bandeirinha aqui, ai, ai, eu não sei qual é esse país, me ajuda aí, bota o nome do país, acho que é Guiana, alguma coisa assim, está parecida a bandeira, com a estrelinha amarela no meio, a Maria, Brai, 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 vamos lá, olha aqui padre, que bênção, jeito demais, impressionante, maravilha, não, eu quero, eu estou impressionado também, com esse povo maravilhoso, que está com a gente aqui, e, de coração, eu quero louvar a Deus, por esse presente, que foi ter o senhor aqui, primeiro, a generosidade, do senhor ter vindo aqui, em Juazeiro, foi bom que veio com o papai, terra do meu padre Cícero, terra do padre Cícero Romão, rapaz, vou botar tanta bandeira aqui, que eu tenho que fazer um curso de bandeira, bota o nome do país, que é a bandeira, eu faltei nessa aula, não, brincadeira, porque essas aqui, eu não conheço de jeito nenhum, coloca o nome do país, aí ao lado da bandeira, que aí eu estou vendo aqui, vai que eu consigo falar, Natal, Rio Grande do Norte, um grande abraço, rapaz, que uma turma boa aqui, rezando com a gente, ou rezando não, acompanhando, a gente agora botaram a bandeira dos países, tudo limpa, aí agora ficou difícil, agora deu o treco, pessoal do Canadá, um grande abraço aí para o Macieldo, acompanhando a gente no Canadá, eita povo maravilhoso, padre, gratidão pela generosidade, de ter vindo até aqui, e desculpa, a gente era para ter feito dia 20, eu acredito, era a data que a gente havia marcado, na última quinta-feira, mas eu estava lá nas gravações da temporada em São Paulo, vou visitar Taperuá, aguarde que com certeza eu estarei lá, qualquer dia desse eu apareço, com a graça de Deus, e quero agradecer muito a generosidade do senhor, ter vindo até aqui para esse episódio tão especial, uma gratidão, uma honra para mim, a minha família, meus amigos, meus paroquianos, meus irmãos da paróquia, da diocese, no meu estado amado, Paraíba, e uma alegria muito grande estar aqui, pertinho do padre Cícero, também pertinho do Crato, onde eu estudei, e praticamente descobri minha vocação, porque foi naquele dia lá, que Deus disse, o seu lugar não é aqui, sua plataforma é outra, e como a gente sempre diz, insistamos, persistamos, e não desistamos, insistir, persistir, e jamais desistir, estamos aqui para evangelizar, ai de nós, se nós não evangelizarmos, ai de nós, se nós não pregarmos, não anunciarmos, não reverberarmos, esse evangelho, esse evangelho de salvação, esse evangelho de alegria, esse evangelho de paz, esse evangelho de libertação, esse evangelho de vida nova, Cristo ressuscitou, aleluia, 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 e assim como ele venceu, nós também vamos vencer, se ele venceu, eu também posso, e eu também vou vencer, você também pode, e você também vai vencer, muita força para todos nós, muitas bênçãos, e como eu costumo dizer, paz, xalom, xalom para todos nós, e paz não é ausência de problemas, paz não é ausência de dificuldades, paz não é ausência de dores, paz, xalom, é força para lutar, perseverança para jamais desanimar, esperança de superar, coragem para batalhar sempre, e certeza em Deus, que tudo vai passar, e a vitória vai chegar. Quantas pessoas já disseram para o senhor, que o senhor tinha que abrir uma comunidade? Muitas pessoas. Como que o senhor trabalha isso? Eu que já vivi, em comunidade e tudo, e às vezes quando o padre junta muita gente, reza e tudo, tem um carisma específico, particular, acabam saindo esses comentários, como que o senhor enxerga tudo isso? Eu confesso que, eu estou entregue nas mãos de Deus, eu sempre digo, a trincheira onde eu estiver, a plataforma na qual eu estiver, e o aerópago para o qual eu for, o importante para mim é evangelizar. Para mim existem algumas coisas ainda nebulosas, mas que são claras aos olhos de Deus. Isto nas mãos do senhor. Aonde ele quiser que eu vá, eu vou. Onde ele quiser que eu esteja, eu estarei. E o que ele quiser que eu diga, eu direi. Eu faço como Nossa Senhora. Fiat. 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 Eis aqui o servo do senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Está certo. Olha a cara dela ali. Tem uma caneta aí, meu amor? Eu quero deixar esse presente aqui. Presente não, uma lembrancinha, quem sou eu, meu Deus, entregar um livro para um padre que fala tão bem desse jeito, tão culto, mas pelo menos meu coração está aqui. Toda a minha trajetória com o Dom Henrique. O grande Dom Henrique Soares. O grande Dom Henrique Soares. E aqui não é a história dele. É a minha trajetória com ele. Com ele. Então, como ele rezava, como ele resolvia os problemas. Eu fiz questão de colocar os bastidores da diocese. Você viveu quanto tempo com o Dom Henrique? Foram três anos e pouco, quase quatro anos, morando lá. A nossa comunidade na época, quando tinha a comunidade de quem como Deus, nós estabelecemos a casa mãe lá. Então, foi lá onde a gente recebeu o reconhecimento diocesano e, ao mesmo tempo, o discernimento para destituir a comunidade. O discernimento para destituir para você ser um missionário. Isso. Da comunicação. Isso. Da boa nova. Isso. Então, aqui tem toda a trajetória, como foi o discernimento para a comunidade não existir mais. Algumas coisas curiosas que ele contava e como ele se comportava nos bastidores da diocese. Tem muita coisa aqui, muita coisa especial. E aqui eu vou colocar com muito carinho aqui. Um dom especial. Um dom especial. Padre Fabício. Olha aí. Vou colocar aqui no céu. Está muito chique. Recebendo do próprio autor da obra. No céu, conte com alguém. Conte com a intercessão. Que sempre intercessão do Henrique. estar com o senhor. Amém. Que ele interceda mesmo. Amém. Com muita alegria. E aí, quem sabe, aí num carro, num avião, o senhor aí tem um tempinho e tem muita coisa curiosa aí. Eu acho que vai valer muito a pena. Tempo é questão de prioridade. É verdade. E eu vou dar prioridade para ler. Que bom. Fico feliz. De coração mesmo. De coração mesmo. Todo mundo tem tempo para tudo. É verdade. Já diz a Bíblia. Tempo para tudo. É verdade. É só uma questão de organização e priorização. Vamos priorizar? Vamos sim. Porque assimilando, a gente cresce. Olha, vai ser muito feio você terminar essa conversa aqui e não seguir o padre no Instagram. Padre Fabrício Oficial e no YouTube também. Padre Fabrício Oficial. Então, pessoal, não para aqui de falar graças a Deus. São 1.500 pessoas. E insisti, persisti e não desisti. Minha cabeça aqui, ela fica... Minha esposa me conhece. Eu tenho certeza que ela sabe que tanta coisa que está na minha cabeça que eu vou ter... O que é, minha filha? Eu acho que você tem sabe o quê? SPA. SPA, o que é isso? Síndrome do pensamento acelerado. É, com certeza. Com certeza. E tem que ser, né, padre? Tem que ser, gente. Aqui na entrevista não tem jeito. Mas eu quero primeiro agradecer quem está aqui. Vamos lembrar os nomes. Eu sei quem são, mas não consegui decorar os nomes tão rápido. O pensamento... Rápido. O pensamento não é tão acelerado assim. Vamos lá. Quem está aqui com a gente? Está aqui uma amiga. Nega, coloca nessa câmera e mostra todo mundo aí. Vai lá. Mostra. Eu quero que todo mundo apareça rapidinho aí para todo mundo conhecer aí também. O padre... Está todo mundo agitando os cabelos agora. Ajeita os cabelos! Na câmera de cima. Vamos lá, padre. Essa de preto, a de João Pessoa é quem? É uma amiga... Nós temos uma amiga aqui, Fernanda Marinho. Ela é São Mamedense, mas mora em João Pessoa, capital da Paraíba. Ótimo, ótimo. Está lá, está aparecendo. Depois, a minha mãe. Olha que maravilha. A grande matriarca. Olha, coisa boa. Minha fonte de inspiração. Sim, sim. Maria Ilma, minha mãe. Certo? Já apareceu minha mamãe aí? Já, já apareceu, já. Depois, o meu padrasto, Francisco Caju. Oh, que maravilha. Ele está conosco desde os meus 15 anos de idade. Olha só que coisa. Isso. E acompanha fidedignamente, fidedignamente, a minha caminhada missionária, a minha caminhada presbiteral. Sim, sim, sim. Que coisa linda. E tem a outra... E depois, a minha fiel escudeira. Ah, é? A fiel escudeira, né? Essa daí é... Está comigo também há 14 anos. Olha que coisa boa. É, Euseli, Euseli, minha fiel escudeira. Ah, ela mesmo? Ela é que faz a triagem de tudo, a seleção de tudo. É Frei Fernando. Frei Fernando do lado de Frei Damião. Gostei, viu? Gostei. Sim, tem uma amiga nossa que mora aqui no Crato. Ah, ela está ali atrás. Sara. Está ali conosco. Sara está sendo nossa anfitriã aqui no Crato. Vizinho ao Juazeiro Norte. Vizinho ao Juazeiro. Obrigado pela presença de vocês. Estar vocês todos aqui. Para nós foi uma alegria enorme poder acolher vocês. Aí, padre, apareceu todo mundo. Olha aí que coisa boa, não é? Apareceu, graças a Deus. E está todo mundo aqui. Pessoal, vamos nos preparar para o momento de oração. O padre vai se direcionar à câmera. Eu vou ajudar aqui também, para nos ajudar a rezar, colocar aqui uma musiquinha, para que possa nos ajudar a rezar nesse momento. Eu queria convidar você a aproveitar esse momento tão especial. Antes, eu queria dizer, padre, o que eu não perguntei que o senhor quiser falar, fica à vontade antes da nossa oração final. E o que você não perguntou e quiser perguntar, pode ficar... Não, por mim, por mim, o Vizinho sabe. Aqui é convencer, já vai fazer duas horas que a gente está aqui. Mas, assim, eu estou muito satisfeito, muito feliz mesmo. Mas, se o senhor quiser considerar alguma coisa, divulgar alguma coisa que eu não perguntei, fica à vontade. Não, só agradecer mesmo e dizer para você que você tenha muita coragem para sair do túmulo. Para sair do túmulo. Jesus saiu do túmulo. Jesus abriu o caminho para você também sair do túmulo. O Espírito Santo, no designio salvífico do Pai, ele ressuscitou Jesus. E se você deixar, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Você quer templo e morada do Espírito Santo. Se você deixar, o Espírito Santo também vai ressuscitar a sua vida. O Espírito Santo também vai fazer você ressurgir. Você que disse que está no fundo do poço. No olho do furacão. Que sua vida está destruída. Pode acreditar. O Espírito Santo vai fazer você ressurgir. O Espírito Santo vai ressuscitar você. O Espírito Santo vai lhe dar a vitória pascal. A vitória pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, eu só lhe peço. O que Deus pediu a Moisés, depois a Josué. Quando eles foram adentrar na Terra Prometida. Quando eles foram entrar em Jericó. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenha medo. Seja firme, forte, corajoso. E você será vitorioso. Que Deus lhe dê essa força, essa coragem, esse bom ânimo, bom ânimo, coragem. No mundo vocês terão muitas aflições. Mas eu venci o mundo. Vocês vencerão também. Você vencerá também. Tudo vai passar. E a glória de Deus, ela vai brilhar na sua vida. Eu agora quero, com a sua permissão, rezar com você. E rezar por você. E ousadamente rezar em você. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus. Por meio do Teu Santo Espírito. Visita agora, Jesus. As pessoas que estão angustiadas. Abatidas. Aflitas. Amarguradas. Entristecidas. E desencorajadas na vida. Seu Jesus. Visita agora. Aqueles que se sentem derrotados. Incapazes. Inúteis. Estéreis. E fracassados na vida. Seu Jesus. Toca, Jesus. Toca onde só o Senhor consegue tocar. Vai, Jesus. Aonde só o Senhor consegue ir. Opera, Jesus. Nos enfermos. Nos doentes. Nos deprimidos. Nos revoltados. Indignados da vida. Nos perdidos e desorientados. Nos aprisionados e encarcerados. Nos desempregados, aflitos. Nos desempregados, aflitos. Excluídos e abandonados. De nossas famílias. De nossa sociedade. Opera, Jesus. Levanta, Jesus. Os caídos. Só ergue, Jesus. Os que estão abatidos. Consola, Jesus. Os desesperados. Sim, Jesus. Consola os desesperados. Alegra os entristecidos. Encoraja os amedrontados. Dinamiza, Senhor, os paralisados. Conforta, Senhor, os aflitos. Ressuscita, Senhor, os que estão mortos. Ressuscita, Senhor, todos os que estão mortos. Liberta, Senhor, os que estão escravizados. Os que estão algemados, amarrados. Jesus, cura, Jesus, agora. Cura, Jesus. Pela intercessão de todos os anjos e todos os santos. Cura, agora, os enfermos. Os doentes. Os feridos. Os machucados. Os alquebrados e arqueados na vida. Cura, Jesus. Cada um dos enfermos. Dos doentes. E dos que mais precisam. Dos que mais necessitam. Consola, conforta, restaura, cura, sara e liberta cada um de nós. Que cada irmão agora receba a visita de Jesus. Cada irmão receba agora o toque de Jesus. Cada irmão receba agora o milagre da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba agora. Tome posse. O milagre já está pronto pela misericórdia, pela condescendência de Deus. Tome posse agora. Que você seja tocado, curado, restaurado e transformado plenamente. Toca, Jesus, agora, nas pessoas que pensaram em desistir da vida. Nas pessoas que disseram que a vida não tinha mais sentido, Senhor. Assim como o Senhor tocou, operou em tantos. Toca agora nesse irmão, nessa irmã. Que estava pensando em desistir. Em se desmotivar. Em se desesperar. Em voltar atrás. Em se desanimar. Opera agora, Jesus. Um milagre. Um prodígio. E uma maravilha. Em cada um de nós. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim seja. Tome posse da graça de Deus na sua vida para sempre. Amém. Amém. Olha só. Eu tenho certeza absoluta. Que... Você vai escutar muitos testemunhos. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Você vai escutar muitos testemunhos. Eu tenho certeza disso. Hoje são quanto do mês? Hoje 24. 24. 24. Guto, naquele dia 24, o episódio número 103 do podcast Santa Flor, Eu Alcancei a Graça. Vamos ouvir. E manda para a gente. Manda no Instagram. Manda no direct. E todos eu vou mandar para o Padre Fabrício. Tá bom? Todos eu vou mandar para ele. Não, eu senti a mesma coisa que o senhor estava rezando. A mesma coisa. Muitos testemunhos de graças alcançadas e bênçãos recebidas. Conte com as minhas orações. Que Deus restaure a sua família. Amém. Cure a sua família. Amém. Eu quero dizer que contem comigo, Padre, de coração. Eu estou maravilhado com essa entrevista de hoje. O pessoal está aqui rezando e não para, e não para, e não para, não é? Não sei. Vamos rezar. E quem sabe um dia a gente planeja, uma vez por ano, no canal do Santo Flor, a gente fazer uma, como se fosse uma vigília de cura, uma coisa intensa, sabe? A gente divulgar e trabalhar com as pessoas. É uma coisa nesse sentido. Um testemunho que eu recebi ontem, inclusive eu pedi à pessoa para testemunhar, publicizar isso na missa com orações de cura, foi muito forte. Um senhor que trabalha em Patos, ele é comunicador, trabalha na maior empresa de comunicação, trabalhava na maior empresa de comunicação do Estado da Paraíba, a TV Paraíba, que é afiliada da Rede Globo de Comunicação, ele foi contaminado, contagiado pelo vírus do coronavírus. Certo. Ele contraiu a Covid, a Covid-19. E ele chegou, vou sintetizar aqui, ele chegou a ser desenganado. No Hospital Universitário de João Pessoa, chegou a ser desenganado. Tem um filho médico, e esse médico desesperado, filho dele, chama-se Marcelo Negreiro, da cidade de Patos. Eu nunca tinha escutado o testemunho dele, ontem eu tive a oportunidade de escutar. Ele só tinha ligado para mim, agradecido as orações, etc. E ele estava com a Covid, contaminado pelo corona, entubado, na UTI. A medicina disse, tudo o que podíamos fazer já foi feito. Tudo. Aparentemente, o quadro não tem reversão, irreversível. Numa quinta-feira, eles receberam essa notícia. O quadro, cientificamente falando, é irreversível. É importante para você, que diz que sua situação é irreversível, insolúvel, intransponível. Muralhas de nove metros de altura, seis metros de largura. As muralhas de Jericó. Meu problema não tem solução. Numa quinta-feira, ele contando ontem, que nós estávamos, através da Pasconta Peruá, que transmite todos os eventos da cidade, Pasconta Peruá. Nós estávamos fazendo uma adoração ao Santíssimo Sacramento. E naquele momento, ele contando que Deus colocou uma locução interior. Deus me deu uma moção. E eu disse, você que está com o teiço, rezando o teiço, o santo teiço, agora, por uma pessoa que a ciência já desenganou, que está, não lembro a palavra que ele disse, que eu falei, como se fosse a beira da morte. A beira da morte. Apresenta esse teço agora, que eu vou, com o Santíssimo Sacramento do Altar, abençoar esse teço. E depois, você vai fazer com que esse teço chegue de todas as maneiras nas mãos dessa pessoa, na UTI. E aí, uma pessoa em Patos, chamada Lu, estava com o teço, ela apresentou, e eu, através da live, com o Santíssimo Sacramento do Altar, com o ostensório, eu abençoei o teço. abençoei o teço. O filho médico dele, tinha dito, mãe, desespero total, tristeza total. Deus vai providenciar a cura de seu pai. Mãe, a sua fé me irrita. Mãe, a sua fé me irrita. Meu pai se acabando, meu pai morrendo, e a senhora dizendo que Deus vai providenciar. Providenciar o quê? Olha só que coisa. A menina que abençoou o teço, ela ligou para a esposa, que estava em João Pessoa, e disse, eu estou aqui com o teço, Betulha, eu estou aqui com o teço, e contou a história, que o padre pediu, que após a bênção, fizesse com que esse texto chegasse nas mãos da pessoa que estava na UTI, à beira da morte. e esse texto precisa chegar urgentemente nas mãos de Marcelo. E aí, Betulha disse à esposa, vou pedir para alguém, são mais de quatro horas de viagem, Patos, João Pessoa, quantos quilômetros? 330 quilômetros aproximadamente. Alguém foi buscar, pegou o teço e levou-o a João Pessoa. O texto, ela desesperada, cadê esse texto que não chega? Cadê esse texto que não chega? Cadê esse texto que não chega? 18 horas. Hora da Nossa Senhora. O interfone toca, Dona Betulha, tem alguém aqui embaixo dizendo que tem uma encomenda para entregar a senhora. 18 horas. Ela desce rapidamente, pega o teço, entrega ao filho médico que podia entrar na UTI em qualquer horário, leva para o seu pai. Mãe, a senhora sabe que não posso levar corpo estranho para a UTI. A questão de contaminação. Bacteriana. Meu filho, agora quem está falando é sua mãe. Me obedeça. Você vai levar esse texto. E aí, colocou, ele levou, colocou o texto na mão. Quando ele abre a caixinha do texto, um texto simples, aquele textozinho de um real. Muito simples, muito simples. Sem cheiro nenhum, sem floreado nenhum, sem enfeito nenhum. Quando ele abriu a caixinha, o médico, mãe, sua fé me irrita. quando ele abriu a caixinha, ele sentiu um cheiro muito forte de flor. Olha. E flor. Aí, colocou o texto sobre a mão e depois pediu a colega, a colega médica que estava na UTI, a intensivista, que iria colocar aquele texto ali pendurado no local ali do soro, na máquina e colocou aquele texto. Voltou para casa. Quando voltou, e aí, meu filho, o que aconteceu? Mãe, aconteceu algo muito estranho. Quando eu abri a caixinha, eu senti um cheiro muito forte de flor. Muito forte. O irmão dele era ministro extraordinário da distribuição da Eucaristia. E disse, meu irmão, o cheiro de flor era de uma flor molhada. Era. Começou a chorar. Meu irmão, Nossa Senhora visitou nosso pai. E aí, eles ficam na sala. De repente, o telefone toca da UTI. Todo mundo ficou apreensivo e com medo, com medo de atender o telefone. E aí, a mãe disse, você não vai atender, não? Não vou, não. Isso é alguém querendo trocar plantão. Não, não é alguém querendo trocar plantão. Você sabe, você está com medo de receber a notícia da morte do seu pai. Mas seja corajoso e atenda o telefone. Quando atender o telefone, um colega, amigo, eu não sei o que aconteceu, seu pai abriu os olhos e está consciente. Caramba. Seu pai abriu os olhos e está consciente. venha para cá rápido, poxa. E ele correu para lá. Quando chegou lá e disse, pai, o senhor está consciente, o senhor sabe quem sou eu, se o senhor souber. Pisco o olho. E o pai piscou. O senhor está consciente? O senhor sabe onde o senhor está? Piscou outro olho. Piscou outro olho. E aí foi só um processo de melhora, 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 e ontem ele estava lá em Itaperuá testemunhando a cura total da vida dele. Eita, que coisa linda. O pessoal está falando aqui. Estou todo arrepiado. Que lindo. Que testemunho. Como são lindos os milagres de Jesus. Verdade, verdade. Eu tomo posse. Que coisa maravilhosa. Deixa eu olhar aqui uma coisa. No caso, o evento... Eu sou o contrário de todo mundo. Todo mundo gosta de café quente. Eu gosto de café frio. Café frio. Quente e só o fogo do Espírito Santo. E é, não é? Ah, está aqui, está aqui. Então, a missa com orações de cura e libertação é transmitida pela Pasconta Peruá. Pasconta Peruá. Pasconta Peruá. Certo. Estou vendo aqui. Você que não consegue ir presencialmente, fisicamente, pode participar conosco. Não só assistir, participar. Pasconta Peruá. A gente poderia retransmitir, talvez, no canal do Santo Flor. Um prazer. Uma honra. Uma honra. Seria... A gente conseguir, talvez, levar a mais pessoas também. Estou vendo aqui o canal. O canal grande, 37 mil inscritos, mas... São os jovens da nossa paróquia. São missionários maravilhosos da Pasconta Peruá. Então, vamos combinar isso daí. São gigantes da fé. Depois, quando estiver mais perto, eu vou combinar com eles, que aí a gente consegue fazer esse dia tão especial, um pouco mais conhecido, através do canal do Santo Flor. Até porque Jesus disse, o que vocês escutaram debaixo dos telhados, agora proclamem sobre os telhados. com certeza. Padre, estou maravilhado que eu puder fazer para potencializar o apostolado do senhor, eu vou fazer. Amém. certo. Então, obrigado, meu irmão. Estou feliz demais de ter o senhor aqui comigo, com toda... Você ouviu o tamanho da minha equipe, né? Uma equipe gigante, né? É... Todas... E... Agradecer também... Mas é gigante, porque é família. É, né? É família, é matrimônio, a casa construída sobre a rocha. É verdade, é verdade. Podem vir chuvas, ventanias, enxurradas. Com certeza. Que ela nunca vai cair. Você mostrou que você está com a camisa da veste sacra, amor? Você não se mostrou, né? Eu vou dizer a ele que não manda mais. Eu vou dizer a ele que não manda mais. Eu vou dizer a ele que não manda mais. Você não quer se apresentar, rapaz. Brincadeira. Ela é uma santa. É uma santa, né? E aguentar você, né? Padre, muito agradecido. Quero agradecer... Olha, quero dizer o seguinte. Se você pegou pela metade da nossa conversa, a partir de agora já está aqui no YouTube disponível para você assistir todinha, tá bom? A partir de amanhã, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, TikTok, Instagram, Facebook, todos os lugares você encontra um pouco da nossa entrevista a partir de amanhã aqui com o nosso querido padre Fabrício Timóteo. Obrigado, padre. De coração. Obrigado por me dar essa possibilidade de tornar o nome de Jesus mais amado, mais conhecido e mais adorado. E a imagem vai chegar lá. O senhor vai escolher depois qual vai ser, tá? Que eu vou mandar pra lá, pra Taperuá. A imagem do santo da artesanato Costa. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Quinta-feira que vem, eu não lembro quem é. Ajuda, amor. Eu acho que é coração de... Não, quinta-feira, porque é o seguinte, quinta-feira pode ser que seja o nosso episódio especial de 200 mil inscritos. Talvez, se a gente chegar. Se você, inclusive, não é inscrito, estamos a 197 mil inscritos. Então, faltam 3 mil inscritos pra gente chegar a 200 mil e tem um episódio especial aí que a gente tá aguardando para os 200 mil inscritos que a gente gravou agora na temporada São Paulo. Então, o quanto que você puder distribuir, divulgar o Santo Flow, faça isso daí. Vamos embora, padre. Vamos embora. Porque depois... Jantaram de verdade ou só fizeram de conta? Jantaram, né? Oh, maravilha. Ah, foi. Como é, padre? O que você ia falar? Não. É só glória. Depois da luta, vem a glória. É verdade, é verdade. Depois da batalha, a vitória. É verdade. Depois da cruz, vem a luz. É verdade. E a vitória é nossa. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo Santo Flow. se Deus quiser. Tchau, tchau. Só para terminar aí, né? Brincadeira. Tchau.